Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. Gente, a palavra que eu escolhi para vocês hoje é uma maravilhosa que povoava a minha imaginação de criança enquanto eu assistia os desenhos do pica-pau, o woodpecker. Porque lá sempre aparecia alguma coisa que tinha quicksand. Quicksand é uma palavra que eu adoro, que é areia movediça. Gente, olha, é muito legal. Areia movediça nos desenhos de antigamente era o que há, era o que havia. Eu amava ver os desenhos só para ver lá o pessoal afundando na quicksand. Mas hoje a gente sabe que a quicksand não faz isso com você. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. A areia movediça não engole as pessoas, tá? Fica tranquilo. Vou dar uns exemplos aqui para vocês, para a gente usar quicksand. You were trying to build on quicksand. Você está tentando construir sobre a areia movediça. Quicksand is a mix of sand, mud and water. A areia movediça é uma mistura de areia, lama e água. Na liderança, você algumas vezes anda sobre a areia movediça. Quicksand, that's the word she used. É, areia movediça é a areia movediça. Foi isso que ela falou. Gente, tem um monte de música que tem quicksand. Até o David Bowie tinha uma música que fala quicksand. Porque quicksand é uma palavra muito legal. Quicksand. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês várias músicas que falam sobre quicksand. Eu vou ficando por aqui. Eu volto com vocês no nosso Evening Drops. Um abraço! Eu vou ficando por aqui.